Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a esse vídeo tutorial da Gold Virtual Airlines. Aqui quem fala é o Rodrigo Figueiredo, presidente da companhia. Esse tutorial tem o objetivo de apresentar a nossa aeronave 737 da iFly, desde o acionamento até o pouso em nosso destino. Como percebem, estou conectado no Gate 1.0, em São Paulo, Congonhas. E convido vocês a embarcarem nesta aeronave para que juntos possamos começar este vídeo tutorial. Bom, já no cockpit do 737, vamos iniciar nossas configurações. Após ter baixado e instalado a aeronave e texturas da Gold pelo nosso fórum, precisamos configurar o modo de conexão inicial da aeronave. Muito provável que a sua primeira conexão à aeronave já se encontrará parcialmente ligada, como podem perceber em meu cockpit. Porém, para dar ainda mais realismo às nossas simulações, configuraremos a aeronave para a Cold & Dark, que é um modo totalmente desligado. Assim, nesta e nas próximas conexões, precisaremos ligá-la desde o início. Vamos lá? Para isso, vamos até o menu superior do Fly. Clicamos em ADD-11, iFly 737-NG, Stylish, Passamos o Startup para Cold & Dark, Naveguemos até a página número 2, e coloquemos o alinhamento do IRS na posição Fast, que é um alinhamento mais rápido. Feito essas duas configurações, clicamos em OK. Novamente, no menu superior do Fly, ADD-11, 737-NG, Painel State. Selecionamos a opção número 1, Cold & Dark, e na sequência, clicamos em Load. Como percebem, toda a minha aeronave foi desligada. Agora sim, podemos, de fato, começar a nossa configuração inicial. A princípio, vocês podem fechar o FMC, clicando com o botão esquerdo do mouse, nessa tela preta. Vamos abrir o overhead da aeronave, clicando no atalho Shift 6. Este é o overhead. A princípio, a aeronave está totalmente desenergizada. Nós vamos energizar com a bateria. Lembrando que a bateria tem uma vida útil apenas de 30 minutos. Então, na sequência, nós devemos ligar o APU para que ele gere energia para a aeronave. O APU é uma turbina na cauda da aeronave. Então, vamos iniciar ligando a bateria. Então, a bateria está em OFF. Vamos passar para ON. No caso, se você realizar um voo noturno, este é o momento de ligar a luz do painel. Porém, nós estamos fazendo aqui um voo diurno. Não ligarei a luz do painel. O terceiro ponto que ligaríamos é Standby Power para Auto. Bateria, setamos em BAT. Da esquerda. Da direita, em Gen 2. As duas chavinhas logo abaixo, setamos em ON. Bus Transfer. ON. Vamos abrir agora Fuel Pumpers. Para que o APU consiga pegar combustível. Na sequência, nós vamos dar o Start no APU. O APU está em OFF. Passamos para ON. E na sequência, Start. Percebam que o indicador de pressão do EGT do APU vai se movimentar. Ele vai se elevar. Estabilizar. E as luzes do APU Gen acenderão nos informando que o APU está pronto para energizar a aeronave. Vamos acompanhar a subida do EGT. Muito bem. A APU Gen ligou. nos informando que a aeronave está pronta para ser energizada pela APU. Passamos as duas chaves da APU Gen para ON. E abriremos o APU Bleed. Que é a circulação de ar-condicionado pelo APU. APU Bleed ON. Na sequência, vamos passar o Window Hit para ON. São os Embaçadores dos Vidros. Passamos as quatro chaves as duas da esquerda e as duas da direita para ON. Na sequência, acenderemos a luz de Logo e a luz de Navegação, Wing. Essas luzes acesas informam ao pessoal de solo que o comandante tem pleno domínio da aeronave. em seguida, vamos setar o controle de ar-condicionado na posição alto tanto da cabine quanto dos passageiros. E uma última configuração nessa primeira fase do Overhead é setar o aviso de não fumar e atar cinto para ON. Agora sim, terminamos de configurar essa primeira fase do Overhead. da E aí